Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia, informação da nossa cidade, da nossa região. Bom, você participa aqui junto com a gente nesta quinta-feira, hoje é dia 30 de maio de 2019, pelo nosso WhatsApp, o número a gente coloca na sua tela, as reclamações, os acontecimentos aí no seu bairro, na sua rua, mande fotos, imagens, áudios, nas rodovias, nas estradas da nossa região. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha e também no gostei, para que a gente possa também estar sempre notificando você, você clica aí então no sininho, tá bom, gente? Os novos vídeos postados, você será avisado. Bom, o veículo pegou fogo ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, veja aí, a gente vai mostrar algumas imagens e foi um baita susto, ninguém se feriu, veículo esse que pegou fogo na tarde de ontem, na rodovia dos Bandeirantes, município aqui, ó, de Santa Bárbara do Oeste, o acidente ocorreu por volta das 2h10 da tarde, KM134 da pista Norte, sentido interior. Para o atendimento da ocorrência, o tráfego de veículos, né, ali da rodovia dos Bandeirantes foi desviado para SP304 e quando foi umas 10 para as 3h da tarde, a rodovia dos Bandeirantes foi liberada e o desvio desfeito. Foi registrado um quilômetro de congestionamento na pista Norte da rodovia. Rapaz do céu, imagina só se tivesse alguém ali, se o motorista não tivesse, né, conseguido, é, sair de dentro deste veículo, né, olha aí, nasceu de novo, o carro ficou totalmente queimado. A gente mostra nas imagens feitas aí pela nossa equipe de reportagem, pelos nossos fotógrafos, imagens essas que o carro ficou destruído totalmente. Bom, quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui no portal SB Notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita gente. Olha, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que assistem aqui o Jornal da TV SB Notícias. Isso é graças a, não só a mim, mas é a equipe aqui do Jornal da TV SB Notícias, sempre empenhada para levar a informação em primeira mão para você. Tá certo? Bom, o nosso amigo editor-chefe aqui, o Josué Silva. Josué, traz aqui o meu, a minha, a minha lista de, de informações, porque veja só, a gente vai mostrar aqui agora, haha, tá aqui na tela já, vem aí a festa, a festa, né, o pessoal aqui tá, tá todo mundo ligado, né, hoje é quinta-feira, finalzinho de mês, põe na tela aí, ó, imagens da gente, a gente tem aqui o pessoal que veio hoje na, na Rádio Brasil, hoje pela manhã, no Jornal da Brasil com o Roberto Miyamoto, vem aí a vigésima quinta edição da festa do Padroeiro Santo Antônio, olha, vai acontecer lá na Rua Cariris, na própria paróquia, na Rua Cariris, no bairro São Francisco, começa na verdade amanhã já dia 31, no último dia do mês, dia 31 já começa então a parte religiosa com a trezena, que são as missas celebradas na paróquia. Aqui na próxima semana, nós temos a parte festiva, que começa na sexta com quadrilha, no sábado vai ter o show com o João Paulo e André, que são aqui de Santa Bárbara do Oeste, uma dupla fenomenal, dupla sertaneja, que vai animar aí a grandiosa quermesse, área de alimentação, e no domingo, o festival tradicional, o festival de prêmios, vai ter muitos prêmios, olha aí, quem sabe você pode sair com o seu carro zero quilômetro, é a vigésima quinta edição da festa de Santo Antônio, nosso padroeiro, né? José já casou, não? É, tá quase, né? Olha aí, se você não casou, é a oportunidade de você ir na festa de Santo Antônio, pedir aí pro padroeiro. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, vamos terminar com notícia boa, mas olha aí, é uma prestação de serviço, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria de Meio Ambiente, fez a roçagem ali das margens da Rua José Martins, no Jardim Conceição. Antes era mato alto, os moradores reclamaram, reclamavam de bichos que entravam nas residências, cobras, sapos, todo tipo de bicho, gente. E no início da semana, na terça-feira, anteontem, veja aí, os moradores ficaram felizes porque as reclamações foram atendidas, e além do mais, em assaltos que também tinha ali naquela região, da Rua José Martins, no bairro Conceição. Olha aí, na terça-feira, então, uma equipe da Prefeitura foi até lá e atendeu aos moradores. Veja só como ficou bonito agora, com essas imagens aí, como ficou bonito o espaço. Agora os moradores têm que cuidar ali daquela área, preservar, assim como é feita alguns moradores já naquela rua, já faz, logo mais adiante ali, da Rua José Martins. O pessoal cuida, tem ali as plantas, as árvores, as plantas frutíferas. O pessoal cuidando aí, claro, daquela área, para que pessoas também não possam vir ali, descartar entulhos naquela localidade. porque o que tinha ali de entulhos também, pedaço de madeira, vaso sanitário, tinha de tudo, tinha de tudo. E o mato alto também estava ali prejudicando a visibilidade também das pessoas que passam ali para fazer caminhada durante a manhã e no finalzinho da tarde. Vamos fechar o nosso jornal de hoje com essa linda imagem, imagem da... é aqui em frente a Rádio Brasil, a frota de veículos da Rádio Brasil. Veja aí, temos o carro do comercial, da reportagem, veja aí, esse do meio aí, esse Onix, esse daqui é o Onix que você está vendo, tem o Fox, tem aí a Saveiro também, são os veículos, a frota que atende a sua solicitação. Você internauta, você ouvinte, pode entrar em contato conosco, que a nossa equipe vai até você para fazer a reportagem intermediária, junto aí ao Poder Público, todas as reivindicações. como dizia, né, o meu grande, eu era aí, é fã dele, né, o Marcelo Rezende, que descansa em paz, dá trabalho para fazer, mas veja aí a frota maravilhosa que a Rádio Brasil tem para atender aos nossos ouvintes e internautas. Por hoje é só, até amanhã. Tchau, pessoal, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho